Olá, nós estamos aqui iniciando mais um programa MVN Família, um programa do Ministério Vila Nova, presidido pelo pastor Josué Gouveia e pastora Simone Gouveia. É uma alegria adentrarmos no seu lar para levar até você uma palavra que abençoe a sua família, uma palavra de edificação, de informação. Hoje nós estaremos falando de um tema muito importante, estaremos falando sobre consagração, a importância de se ter uma vida consagrada. Fique ligado que o nosso programa já começou. Magno, Castilho, cabeleireiros e produções. 3, 2, 2, 5, 20, 80. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido Pena Beige de 2,990 por 2,540 em 10 vezes no cartão. Outrona Dália tecido Animal e Azul de 1,890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras, telinha de 7, 130 por 6, 400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Olá, e nós estamos de volta aqui no nosso programa MVN Família. Que bom que você está aí para participar conosco. E a nossa convidada, pastora Elma, que prazer tê-la aqui novamente. Veja bem-vinda, pastora Elma. É sempre uma alegria ter a presença da senhora no programa. Obrigada, obrigada, Wilson e Valkyria. É sempre bom estar com vocês, independentemente do lugar. E aqui a gente sabe que tem um propósito de honrar a Deus através desse programa. Fico feliz. Verdade, pastora. E nós vamos estar falando hoje sobre consagração. Pastor, o que é ter uma vida consagrada? Wilson, eu já pensei muito nessa resposta e também já perguntei muito pra mim mesma, né? Será que eu vivia uma vida consagrada? Será que eu vivo uma vida consagrada? E cheguei à conclusão de que eu sou consagrada. Eu, desde o momento em que eu conheci Jesus, que eu entreguei minha vida a Ele, que eu me apaixonei por Ele, uma das primeiras orações que eu fiz, falei, Senhor, eu te entrego tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, tudo o que está nas minhas mãos. Doei tudo. Eu me lembro que, na época, eu chamei o pastor da igreja e falei, olha, esse galpão, nós tínhamos um galpão no Garavella, uma fábrica, essa fábrica é da igreja. O meu carro é da igreja, pode levar tudo. Pode pegar esse galpão, transformar num templo, numa igreja. E ele ficou muito feliz. Depois ele disse, olha, está cedo. Está cedo. Espera uma delícia. Ele achou que a senhora estava empolgada, né? Achou. Então, eu sempre fui assim, de me entregar, trabalhar muito, e tudo aquilo que é meu, eu entendo que não é meu. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E tenho essa convicção de que deve ser para a honra dEle, tudo o que eu faço. Mas, ao longo do tempo, eu fui vendo que eu fazia muito. Eu, era talvez o meu ego, sabe? Precisando de algo, de um reconhecimento. São coisas que, de repente, a gente nem percebe. E a gente não está fazendo para o Senhor, a gente está fazendo para nós mesmos. E esses dias, então, pensando em uma vida consagrada, eu estava até lendo um versículo, que diz, está lá em 2 Coríntios 5,15, que diz o seguinte, que Ele morreu por todos, Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. E eu pensei, meu Deus, como Paulo foi iluminado ao escrever esse versículo. Porque é verdade, a nossa vida, do momento em que nós recebemos Jesus como Salvador, e eu quero entrar mais no aspecto de Senhor, porque muitos querem Jesus como Salvador. Para salvar a sua alma. É, mas não querem Jesus como Senhor. Mas no momento em que nós recebemos Jesus como Senhor, entregamos nossa vida a Ele, pedimos que Ele nos governe, então, daquele momento em diante, eu não tenho mais o direito de viver para mim. Ele pagou o preço por mim. A minha vida, essa vida que existe em mim, já que eu estava morta, a Bíblia diz que em meus delitos e pecados, do momento em que eu me entrego para Jesus, eu sou dEle. Ele pagou o preço, Ele resgatou a minha vida. Eu não tenho mais direito algum. E eu percebi que, por muitos anos, eu trabalhava para mim mesma. Eu fazia obra para mim mesma. Era uma necessidade muito grande de produzir, de fazer. De ter um reconhecimento. De ter um reconhecimento, de provar que eu era alguém de valor. Isso estava tudo muito embutido. E agora, esses dias, estudando um pouco sobre esse versículo, eu peguei aquela passagem que está em Jeremias 18, de 1 a 6, que a palavra veio a Jeremias, dizendo, então, ele narrando, dizendo, Deus falando para ele, vá à casa do oleiro, ou em algumas versões, desça até a casa do oleiro, e lá eu te falarei. E Jeremias, então, obedeceu, como sempre, obedeceu a palavra de Deus, desceu até a casa de um oleiro, e ficou observando lá, ele trabalhando ali naquele torno, uma máquina ali de trabalhar com cerâmica, com barro, de fazer vasos. E ele percebeu que ele estava trabalhando. À medida que o vaso começava a apresentar algum defeito, o oleiro desmanchava tudo de novo. E eu trouxe uma massinha aqui hoje para mostrar isso, porque essa massinha aqui, ela tem algumas impurezas. Então, sempre que o oleiro descobre uma impureza naquele barro, pode já estar em fase de acabamento, ele tem que tirar aquele pedaço, ele tem que limpar aquela sujeira. E aí, vindo para a nossa vida, aqui para o texto, é muito lindo, porque ali diz o seguinte, que ele percebeu que o oleiro tinha que pegar aquele barro, que já estava formando, estava com formato já, e amassar de novo. Era quase um vaso pronto, amassava de novo. Tinha que amassar de novo, começar lá embaixo o processo, trabalhar a massa. E aí Deus falou com ele, falou, olha, é dessa maneira. Que eu quero trabalhar na vida de vocês. Eu quero ter o direito de fazer de novo. Eu quero ter a liberdade. Claro que Deus tem, mas ele respeita a nossa liberdade, ele nos deu liberdade. Então, eu aprendi que para ser consagrada ao Senhor, eu tenho que deixar ele trabalhar em mim. Não sou eu trabalhando para ele, mas a obra mais importante de Deus é trabalhar em nós, é fazer em nós. isso exige quebrantamento. Eu fiquei pensando em relação à massa, até brincando, eu fiz vários vazinhos. Toda bem idosa. Vários vazinhos, cada um de um formato, cada um de um tamanho, tudo inacabado, sem fazer o acabamento direito. mas eu pensei, é assim que Deus trabalha na minha vida, é assim que eu quero. Nós precisamos passar pelo arrependimento. Cada vez que o oleiro nos mostra que tem algo que precisa ser tirado da nossa vida, nós precisamos nos arrepender, jogar aquilo fora, deixar que ele jogue fora, deixar que ele nos cause dor, porque nós vivemos uma geração, uma época da história que ninguém suporta dor. Tudo é com analgésico. E é uma necessidade de estar sempre feliz, né? Sempre. A felicidade acima de tudo e acima de todos. Exatamente. Estamos em busca da felicidade. A senhora falando, eu fico pensando, né? Deus, ele tem autoridade sobre nós, sobre toda a humanidade, sobre tudo que ele criou. Mas ele é um Deus gentil, educado, e ele deseja que nós permitamos, né? Então, ele quer que nós venhamos a permitir esse trabalhar dele na nossa vida, né? Exatamente. Exatamente. E muitas vezes, a gente até pensa que permite, mas há em nós muita rebeldia, né? A gente ainda não entregou a nossa vontade para ele. Não entregou. Nós não entregamos o governo. Nós costumamos orar e dizer, às vezes, até de maneira, assim, decorada mesmo, rezando quase, né? E a gente diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu estou fora desse. Às vezes, até ora, assim, com desejo de agradar a Deus, de ouvir a Deus, né? De glorificar o nome de Deus, mas não para para pensar que está orando, dizendo exatamente que a sua vontade seja feita. Assim como Jesus, no Getsemane, ele também diz, Pai, se for possível, passa de mim esse sofrimento, passa esse cálice, mas, contudo, faça a sua vontade, não a minha. Então, eu creio que consagração verdadeira é isso. Nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa. E nos alegrarmos, porque nós precisamos, cada dia, nos arrepender daquilo que nós estamos fazendo que está desagradando o Senhor. Porque Jesus, ele fala isso, né? Que a alegria dele era agradar ao Senhor. Isso, e fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Naquela passagem lá na beira do poço, que ele estava com fome já, e os discípulos chegam com a comida para ele e falam, né, o Senhor não vai comer? Ele fala, uma comida eu tenho que vós não conheceis, né? E aí, naquele momento, ele fala, a minha comida, a minha verdadeira comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o banquete para mim, melhor do que esse banquete lindo aqui, é eu saber que eu estou dentro da vontade do Pai. Que eu estou caminhando dentro do projeto dele. Deixando Deus fazer em mim aquilo que deve ser, né? Do projeto dele. Eu acho interessante, Pastor Elma, que esse texto, ele inicia assim, o primeiro versículo diz, né? A palavra que veio do Senhor a Jeremias dizendo, levanta-te e desce. Verdade. Levanta-te. Quer dizer, levanta-te e desce. Há duas ações importantes. É verdade. Duas ações extremamente importantes. Eu entendo isso como a gente sair desse estado de comodismo que nós estamos vivendo, né? Esse estado de estarmos convencidos e acomodados com a maneira... Uma zona de conforto. Exatamente. Essa zona de conforto. Há uma necessidade de que nós, que desejamos realmente ter vidas consagradas a Deus, tenhamos essa atitude. É verdade. Tenhamos esse desejo, essa ação de ir em busca, de descer a casa do oleiro. É isso mesmo. E esse descer a casa do oleiro fala de algo que envolve o outro também. Porque cada vez que o Senhor me mostra que tem algo na minha vida que precisa ser tirado, Ele quer que eu chame alguém e peça ajuda. Nós não fomos criados para trabalhar sozinhos. Não é uma molécula de barro separada, isolada, mas são muitas moléculas que vão dar forma, que vão dar corpo, elas juntas. É assim que o Senhor nos quer. Há um versículo, inclusive, que fala muito sobre quebrantamento, sobre se humilhar, sobre deixar esse trabalhar de Deus acontecer na nossa vida, que está lá em Tiago 5, me parece que versos 15 e 16, que Ele diz o seguinte, confessai uns aos outros os vossos pecados para serem curados. Então, vida consagrada fala também desse tipo de quebrantamento. Porque muitas vezes nós vivemos com capas. Nós não deixamos que o Senhor trabalhe. O trabalhar do Senhor é na exposição. O trabalhar do Senhor é na rendição, nós nos rendermos. E nós reconhecemos assim, como João fala, João Batista fala, que Ele cresça e que eu diminua. Que coisa linda! Essa deve ser a nossa vida. Que o Senhor esteja crescendo aos meus olhos e que eu cada vez esteja me diminuindo aos meus olhos e aos olhos dos outros. Porque à medida que eu me diminuo aos meus olhos, que o meu ego não está mais à frente, que eu reconheça o valor do outro e acima de tudo quem é o Senhor, aí o Senhor me vê maior. Aí eu começo a ficar grande diante do Senhor. Grande não. Nunca nós vamos ficar grande diante dele. Mas Ele começa a me ver. Ele crescer em nós, né? Ele começa a se alegrar em nós. E aí se cumpre a palavra que diz, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O assunto é muito gostoso. É difícil até de interromper. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Fique ligado! Magno Cacilho Cabeleireiro. Magno Cacilho Cabeleireiros e Produções. 3, 2, 2, 5, 20, 80. Contemple interiores. Sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido Pena Beige de 2,990 por 2,540 em 10 vezes no cartão. Poltrona dália tecido animal e azul de 1,890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 7,130 por 6,400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina quadra 137 lote 11 Jardim Guanabara 1 fone 623204 1828 Olá! Nós estamos de volta aqui no nosso programa MVN Família com a nossa convidada especial pastora Elma. Estamos falando sobre consagração. E o que é ter uma vida consagrada? O que é consagração para você aí que nos assiste? Eu até anotei aqui, ó consagração é uma dedicação de algo ou alguém para Deus. Olha, o que que a Bíblia nos diz? Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. que maravilha, né? Então, o Senhor nos quer com a vida consagrada, santificada. Pastora Elma, eu estou vendo a senhora brincar com esses vasinhos aí, mexe, molda, né? Trouxe alguns prontos. Que mensagem a senhora quer transmitir através desses vasos neste dia? Meditando e mexendo com esse barrinho aqui, né? Fazendo esses vasinhos. dá pra gente pensar tanta coisa em relação a nós mesmos? Primeiro que, principalmente pra mulheres, né? Nós sempre queremos o que o outro já conseguiu. Nós sempre queremos imitar alguém que nós admiramos, que nós gostamos muito e nós queremos nos tornar como aquela pessoa. Isso, às vezes, nos deixa tão frustrados. Então, de repente, vamos comparar aqui pessoas a vasos. Nós falamos que nós somos vasos, né? Na mão do oleiro. Essa palavra de Jeremias aqui, Deus mostrou isso. Que assim como o vaso estava na mão do oleiro e ele estava fazendo esse vaso, trabalhando nele pra fazer o melhor vaso sem defeito, assim somos nós também nas mãos do Senhor. e isso é Deus que fala pra Jeremias. Então, mexendo com essa massinha de biscuit, eu fiquei imaginando essa cena e pensando que tipo de vaso nós somos. Muitas vezes, eu sou assim, um vaso assim, mais baixinho, mais gordinho, mais aberto. Eu vejo esse aqui mais fechadinho, mais altinho e eu penso, aquele que é bonito, esse que é bom, esse mais simples. Não, acho que eu não gostaria de ser assim e às vezes até a gente desvaloriza pessoas porque não são como eu penso. E ser consagrado a Deus é exatamente buscar de Deus como é que Ele quer que eu seja, porque eu sou dEle. A minha vida consagrada, separada pra Ele, esse é o significado também de santificação, de consagração, que as duas palavras levam ao mesmo fim, se fundem, significa isso, eu deixar Deus fazer em mim segundo o propósito dEle. E é interessante que cada vaso é diferente um do outro, assim como cada um de nós somos diferentes um do outro. Exatamente. Temos uma singularidade. Exatamente. Deus nos fez assim, nos ama dessa maneira e quer que nós cresçamos cada um dentro do projeto dEle. com o propósito dEle. E quanto mais bonito é o vaso, a gente agora entende, né, Valkyria, que o processo ali foi o vaso que mais sofreu, né? É um processo doloroso, com certeza. E eu fico pensando, muitas vezes, a gente gostaria de ser uma flor, porque essa massa de biscuit aqui, dá pra fazer flor, isso aqui é florzinha de biscuit também, dá pra pintar da cor que você quer. E aí, muitas vezes, a gente quer ser uma flor no mundo, a gente quer viver pra enfeite. E nós gastamos todo o nosso tempo apenas nos embelezando, gastando todos os recursos que Deus nos dá, o tempo que Deus nos dá. De preferência artificial, né, pastora? Pra não desgastar com o tempo. Exatamente, exatamente. Só que há uma diferença, agora eu quero responder a sua pergunta, por que o vaso? Por que o vaso? por que foi com certeza que Deus usou essa figura de um vaso? Por que o vaso pode ser a boquinha mais larga, mais chatinho, mais altinho? Ele pode conter água. Vou pôr nessa massa aqui. Ele cabe água. Água fala da palavra. Água fala da presença de Deus. Nós fomos criadas pra conter Deus. Nós fomos criadas pra que o Espírito Santo habite em nós. Nós somos templo do Senhor. E uma flor, ela não consegue conter. A não ser se fosse muito fechadinho. Aqui tá quase uma tulipa, né? É quase que dá. Mas, esse é o propósito de Deus. Que nós sejamos vasos pra conter o Espírito Santo em nós. Sermos cheios de alguma coisa. Exatamente. Valkyria, e Deus está trabalhando em nós. Não é pra ser qualquer vaso. Existe um vaso que é o modelo. Antes de nós sermos criados, Deus já tinha um plano pra nós. Os escolhidos têm uma palavra tremenda que revela o plano de Deus. Aqueles que realmente se colocaram nas mãos do Senhor e realmente se consagraram a Ele, deram, entregaram suas vidas pra Ele. A palavra diz o seguinte. que antes que o mundo fosse feito, Deus já nos amava. E já havia nos predestinado para sermos conforme a imagem do Seu Filho. Ah, gente, isso é tremendo. Deus não quer apenas que eu cresça. Deus quer que eu me transforme. Ele quer me transformar na imagem do Seu Filho. Então, esses vasos, eles têm um modelo que é esse aqui. Esse é o vaso perfeito. Nós somos vasos de barro, mas eu posso simbolizar Jesus por esse vaso de um metal precioso. Esse vaso que reflete todo o amor do Pai. Jesus veio para revelar o amor do Pai para a humanidade. E esse vaso, ele se derramou inteiramente por nós na cruz do Calvário. Então, se você já leu a Bíblia, se você já leu um pouco da história da salvação, você vai ver que esse vaso que é Jesus se entregou por nós, se derramou. e consagrar ao Senhor é, embora sabendo que nós somos tão pequenininhos, um barro ainda meio, meio... Perfeito. Muito imperfeito, se comparado com esse, com muitas impurezas, que acho que até dá para ver, né? Pecamos, nós fomos libertos da escravidão do pecado, mas ainda habitamos num corpo que é humano, é carnal, um corpo de carne que nos leva a pecar. Mas, mesmo assim, o Senhor está nos transformando e Ele nos quer. E Ele quer fazer tudo em nós. E Ele vai completar. Há uma palavra, há uma promessa para você e para mim que crê em Jesus. Que aquele que começou boa obra em mim, que Ele começou a trabalhar em mim, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. O Senhor é fiel para completar. E eu tenho certeza, o Iso e o Valkyria, vocês me conhecem um pouquinho, sabem das minhas vaidades, do meu orgulho, né? Quanta coisa a gente conhece no caminhar, nós já trabalhamos juntos na organização de eventos, e a gente esbarra um pouquinho no outro. O esbarrar também ajuda a forma... Estava quebradinha de vez em quando, eu faço, né? Joga fora algumas impurezas, mostra algumas coisas, né? Então, tipo, as impurezas que são tiradas do barro, é assim. Isso mostra, no caminhar, Deus vai revelando quem nós somos. E eu perdi agora onde é que eu estava na explicação, mas à medida que o Senhor vai mostrando e que a gente vai se permitindo ser trabalhado, nós vamos ficando cada dia mais parecidos. Buscando a semelhança buscando a semelhança de Cristo. E como nós estamos longe, né? Quanta coisa há em nós que nós precisamos entregar. Precisamos realmente... Igual a senhora falou, às vezes a gente até canta, tudo entregarei, não é? Tudo entregarei, mas será que a gente tem mesmo entregado, né? A gente está tão cheia de nós mesmos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas vontades. Estudando essa palavra, Valquíria, eu vi como eu preciso mais de Deus, consagrar mais. É verdade. Nos render à vontade do Pai, né? É verdade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Embora não seja agradável na hora, não parece ser. Aos nossos olhos. Não parece ser. Quando estamos sendo amassadinhas... Às vezes, aconselhando alguém, eu sempre faço a pergunta, você crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Creio. Você está disposta a viver no centro desta vontade que é boa, perfeita e agradável? Ainda que momentaneamente você não consiga ver tudo isso? Muitas vezes a pessoa chora, né? Porque ela não está pronta. Para responder. Não está pronta. E às vezes até fala assim, ah, mas Deus não me quer infeliz. Acho que Deus não quer que eu seja infeliz. É verdade. Não é? Muitas pessoas não falam isso. Nós buscamos muito a felicidade, né? Não sei se vocês viram o filme Paulo Apóstolo. Ainda não. Vale a pena. Vale a pena ver. Paulo sofreu muito, muito. Mas o amor dele, o amor de Jesus dentro dele era algo tão tremendo que ele foi até o final vivendo essa palavra. Exatamente isso. Ele não buscou a felicidade dele. E aí ele foi feliz. mesmo tendo tantas dificuldades enfrentando tantos momentos de desconforto mas ele percebeu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E por isso ele pôde dizer no final eu corri a carreira eu completei a carreira eu combati o bom combate eu guardei a fé. Amém. Que palavra maravilhosa. Que coisa deliciosa. é nós ficarmos assim refletindo falando das coisas de Deus. Me presta um vasinho desse aqui, pastora. E eu quero dizer pra você que está aí em casa você é como um vaso desse aqui. Você é um vaso desse. Você não é um vaso qualquer e também não foi feito pra ser cheio de algo qualquer. Você foi feito pra ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Que você possa receber essa palavra do seu coração neste dia e se dispor a se consagrar a Deus a render-se ao Senhor Jesus ao Senhorio do Senhor Jesus e ser um vaso ainda que imperfeito cheio da presença do Espírito Santo. Pastora que prazer tê-la aqui é sempre muito bom né? É sempre muito agradável estar com a pastora é algo indiferente do lugar né? E aí dá vontade da gente ficar a tarde inteira aqui na senhora. Obrigada gente obrigada pelo carinho viu Ilza? Obrigada Valquíria que Deus abençoe vocês cada dia mais e abençoe cada um dos ouvintes também pra que possa beber dessa palavra né? De descer ali onde Jeremias desceu e ir a casa do oleiro e deixar Deus fazer Deus fazer e eu quero agradecer a sua audiência e convidar você que está aí nos assistindo a buscar mais a Deus a conhecer mais o Senhor e que a sua casa seja sempre cheia da presença dele que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa MVN Família Música 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 Música